Edital do concurso Caixa sai dia 22 de fevereiro de 2024. Eu sou Rodrigo Marcelo, você deu um like, checa mais. Pessoal, é um dos concursos que eu considero uma excelente oportunidade em 2024. Concurso Caixa, vale muito a pena você fazer. O presidente confirma a publicação do edital do concurso no diário oficial nessa quinta-feira. Vale muito a pena você fazer, vamos fazer aqui um breve bate-papo. Eu sou Rodrigo Marcelo, aprovado em mais de 10 concursos públicos, servidor público e vamos conversar. Então pessoal, senta e dê um like, ative as notificações, checa mais. Pessoal, o seguinte, o edital do concurso será divulgado e a informação foi confirmada pelo presidente da Caixa Econômica Federal nessa quarta-feira dia 21 de fevereiro de 2024, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula. O diálogo sempre é importante, pessoal, apesar do Caixa não ficar fora daquelas questões burocráticas para a assinação edital. Não precisa, conforme a gente vê em muitos órgãos públicos da esfera federal, tem que pegar autorização, tem que solicitar as vagas. Mas o Caixa já não precisa passar por todo esse trâmite, mas o diálogo é importante. O Caixa é um banco que vale a pena você fazer, o Caixa atende as demandas do governo federal, é do Caixa que vem o FGTS, o Auxílio Desemprego. Isso é questão de prova, hein, pessoal? Isso não vai cair na sua prova, então você tem que estudar isso, hein? Ah, eu não sabia. Como é que eu não sabia, pessoal? Tem que estudar, isso cai, isso vai cair no edital. Então, vou replicar aqui as palavras do presidente. Ó, estive com o presidente da república para entregar a cópia do edital que será publicado amanhã no Diário Oficial. Este será um concurso público que a Caixa realiza após 10 anos para 4 mil novos empregados, disse Carlos Vieira em resposta à jornalista. O curso terá oferta de 4 mil e 50 vagas para os carros de níveis médio e superior, com salários iniciais aí na casa dos 14 mil. Então, eu dou destaque aqui as 2 mil vagas para técnico bancário novo, para encarreiramento geral do banco, e 2 mil vagas para TBN na área de tecnologia da informação, ou seja, um técnico bancário novo, TI, pessoal. Olha só, pessoal, são 2 vagas para TI. Gente, são muitas vagas, pessoal. Vale a pena você fazer. As 50 vagas, as demais, para nível superior, são 28 para médico e 22 para engenharia do trabalho. Para o concurso 2024, a Caixa vai destinar o percentual de 6% do total de vagas para pessoas com deficiência, acima do mínimo legal do estabelecido, que é de 5%. Olha, a prova será da seguinte forma, provas objetivas de conhecimento gerais e específicos, e prova de redação. A aplicação segundo o presidente da instituição será no primeiro semestre, ou seja, até o mês de junho de 2024. A banca já foi definida, a Banca Sesgran Rio. Então, você já tem que estar estudando para ontem, pessoal. Para ontem, tem que conhecer sobre a Banca Sesgran Rio. Ah, que banca é essa? É a mesma banca que tem experiência em concursos públicos para nível bancário, é a Banca do Brasil. É a banca que está de frente para o concurso nacional unificado. Então, você tem que conhecer sobre a Banca Sesgran Rio. Nós temos aqui o Questões Comentários da Banca Sesgran Rio. Vou deixar na descrição desse vídeo, nos comentários também, se você quiser fazer download, pega isso, tudo. É um excelente material. Aí, palavras do presidente. Falou assim, vamos contemplar em funções das necessidades regionais. Algumas regiões precisam mais, outras menos. Nós vamos estimular, por meio desse concurso, que a Caixa ocupe parte do território que é desassistido por bancos. Esse concurso é para todo mundo. Ah, Rodrigo, eu estou parado. Ah, Rodrigo, eu sou muito burro. Ah, eu tenho um ponto de estudar. Eu não tenho experiência para todo mundo, pessoal. Porque se você começar a pensar um monte de problema, aí você vai perder o controle. Aí não vai fazer nada. Porque se eu não colocasse, assim, na minha vida, os problemas, eu não estaria aqui falando. Sempre nos vídeos. Ah, eu sou aprovado em mais de 10 concursos públicos. Sou concursado, sou revidão público. Sou da área de TI. Não estaria aqui falando isso. Olha, para você ter ideia, no colégio de ensino fundamental, eu repeti a antiga quinta série de ensino fundamental. Fiquei de dependência no ensino fundamental em duas disciplinas. Comecei a melhorar no ensino médio. Mas também quase caí no ensino médio. Comecei a ter aquela progressão. Comecei a dar mais ênfase nos estudos na faculdade. Tive, sim, uns pequenos brilhos. Aí comecei a levar as coisas a sério. Nos concursos. Caí muito. Tenho mais reprovações que aprovações. Tenho muitas reprovações. E cá, aqui estou. Te indicando para fazer um dos melhores concursos. Um dos melhores editais em 2024. Que eu considero. Ah, mas se der tudo errado. Se der tudo errado, página virada. Pelo menos você foi lá e fez. Ah, mas que minha família, que fulano. Para começo de conversa, eu não tenho que falar para ninguém que vai fazer esse concurso. Sigilo total. Ah, estou focado em outros concursos. Aí a escolha é sua. A oportunidade está sendo dada. Não sabemos quando vamos contemplar uma oportunidade como essa. O momento é esse. Essa é a hora. Você, então, que já está na pegada dos concursos. É obrigatório, Caixa. Obrigatório. Já trouxemos aqui no canal o empregado público do Caixa. Depois você confere aí no nosso canal. Vou deixar até o link aqui da entrevista completa. Trouxemos aqui. Todas as perguntas possíveis estão nesse vídeo. É cair dentro. Você quer dar TI, gosta de TI, quer trabalhar com TI. Eis aí uma bela de uma oportunidade. Pécnico bancário, quer crescer. Você quer curto, vendas. Já tem experiência com banco. Olha, só trabalho nesses bancos aí conhecidos. Ótimo pra você. Eu ouvi dizer que essa galera aí desses bancos aí, tradicionais, que faz o concurso. Cássio chega lá dentro. Tem ascensão astronômica. Porque já conhece as rotinas. Consegue pegar ali cargos sofisticados. Passa fácil. Consegue se destacar. Recomendo também. Então, gente, é uma... Você tem um mundo de possibilidades pra esse concurso. Então, não marque bobeira. Faça. Inscreva-se. Vá com tudo. A gente vai se falar sobre o concurso Cássio. Conheça mais sobre a Banca César de Gran Rio, que tá de frente. Baixe as provas. E é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like nos comentários. Fico por aqui. Fui. Tchau. Tchau.